Eu estava aqui, sabe quantas horas são? Quatro horas da manhã. Eu estou de pijama. Depois dessa soltura, dessa cúpula de bandidos do PT. Eu vi que nós estamos sem rédea, sem comando, sem nada. A minha decepção é muito grande. Porque não adianta pedir para militar, não adianta. Eles já estão todos apodrecidos. Apodrecidos pelo poder. Não vai adiantar impeachment, não vai adiantar intervenção militar, não vai adiantar nada. Eu acordei hoje, devia ser umas três e meia, porque estava me remoendo. A soltura dessas crápulas por juízes. Bom, juízes eu não sei se eles são. Porque esse Toffoli nem conseguiu ser aprovado em nenhum concurso. Está lá em cima o que foi escolhido. E o pior de tudo, que ainda foi aprovado pela cúpula política do Brasil. É inadmissível. Não tem condição. O Brasil está fadado a entrar na podridão da lama. Se a cúpula do Brasil está soltando bandido, que agora vão poder fazer o que quiserem, soltos. Não adianta. A polícia federal está de mãos atadas. Esse juiz Moro, coitado, ele perdeu a moral todinha. Não com o povo. O com o povo, se deixar, ele vai ser o próximo presidente do Brasil. Mas não adianta ele é um só contra essa podridão de lama que o senhor Lula e essa Dilma fizeram com o nosso Brasil. Eu estou engasgado. Não tem jeito. Não tem intervenção militar que suporte isso com uma cúpula dessa, tomando conta de tudo, com suas garras, enfiando no pescoço. Promoção de militar só sai se estiver conosco. Se não estiver conosco, não sai. Aí quando vão para a reserva, aí começam a manipular, a fazer as coisas. Mesmo assim ainda não tem coragem de tomar uma decisão. Punhado de covardes. Vocês eram a única esperança do Brasil. Estou com a voz embargada de ódio. Não consegui dormir essa noite. Soltar vagabundo que estava na mão de um juiz sério. Mas não. E você, Marcelo Reis, ainda fica pedindo impeachment? A podridão está no coração do Brasil. O que merecia era uma bomba atômica lá em Brasília. Acabar com tudo. Eu, uns tempos atrás, só tenho um vídeo Perguntando se algum dia eu iria falar bem aqui. Mas enquanto isso estiver acontecendo no Brasil Enquanto essa cúpula do PT Estiver comandando tudo isso que está aí Não vai ter jeito, não. Eu não vou conseguir falar bem. Eu não vou conseguir elogiar. Não tem jeito. Nós estamos sem salvação. Porque a nossa última esperança Vamos pedir o impeachment. Vamos. Eu estava com essa bandeira. Pode olhar minhas fotos. Pode olhar tudo que você quiser aí. A minha camisa, impeachment É fora Dilma, fora Lula. Mas já foi implantada essa miséria, desse câncer Nas veias do Brasil. Acabou. Acabou. Tem uma foto aí no Facebook É o Brasil cheio de teta E lá eles mamando tudo que ele tinha. Já sugaram tudo que o Brasil tinha de bom. O Brasil está entregue às traças Foi só o Brasil cair a mão Entrar na mão desse PT e acabou Ainda tem A CNBB que vem defender essa porcaria É inacreditável Nós brasileiros de bem Os 54 milhões que votaram Os 51 milhões que votaram contra Isso que está aí E mais os 40 mil que ficaram Lavaram as mãos Polsos Pilatos Porque se tivessem votado Junto conosco Com pessoas de bem Isso não estaria acontecendo agora Estariam sofrendo sim Porque Tudo que está acontecendo aí Agora com esse Levi Teria que acontecer com qualquer um presidente que entrasse lá Mas nós estaríamos acabando com essa bandidagem Que estava Estar Não estava Está sugando Todas as riquezas do nosso povo Gente, eu estou decepcionado Com o povo brasileiro Eu não aguento mais Não tem jeito Eu já estive pensando Eu fico pensando assim Vamos recorrer ao exército Não, não temos Somente a Deus agora Mais ninguém A igreja está tomada O exército As forças armadas Estão tomadas Não tem jeito A minha voz Eu estou perdendo a voz Eu estou embargado Tem uma coisa travando Minha garganta aqui Eu não consigo mais Pensar em política Sinceramente Não dá Aqueles que ainda conseguem dormir Boa noite Obrigado Amém.